A vida de Renato Russo está nas letras que criou, letras que traduziam o que todos que iam ouvir. Hoje de manhã, aos 36 anos, depois de 12 de carreira e 4 milhões e meio de discos vendidos, Renato Russo morreu. Votos do ídolo, na igreja da Sé, a homenagem a Renato Russo. Hoje, na despedida do ídolo, só ficaram as boas lembranças. O morador do apartamento do Itanema não era visto há meses, nem na janela do quarto. Existiu apenas um poeta, que fez o que bem entendia e seguiu apenas o seu caminho. Cara, subi com o cara, vestido do Renato, emocionando as pessoas e eu me surpreendi. Por isso foi uma noite memorável, muito bacana, me emocionei muito. Sozinha Mas não venha me roubar Mas não venha me roubar Uh Mas não venha me roubar Mas não venha me roubar